Foi cobrado indevidamente pela distribuidora? Agora, com a resolução 1000 da ANEEL, no caso de faturamento incorreto para mais, a distribuidora deverá efetuar a devolução do valor pago a mais em dobro. Mas atenção! Caso a distribuidora comprove que a cobrança a maior ocorreu por responsabilidade exclusiva do consumidor ou de terceiros, o valor devolvido será o mesmo valor pago a maior, e não mais em dobro. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica